E aí galera, beleza? Aqui é o vídeo para mais dicas do canal Eodroid. Na dica de hoje a gente vai trazer para vocês como está voltando as versões anteriores dos aplicativos. Sim, vai para o aplicativo que você gostava, o jogo que você gostava. Estava numa versão top, estava muito bom aquele aplicativo, mas ele atualizou e simplesmente não custou mais, bugou, perdeu a função que você tanto gostava. Às vezes acontece, né? É para evoluir, mas acaba regredindo. Nossa, acertei esse nome. Acaba ficando ruim o aplicativo. Então, o vídeo de hoje é para ensinar a vocês a como fazer o downgrade. Eu acho que acertei esse nome também, para você estar retornando para a versão anterior desse aplicativo. Se você já gostou desse tema, já sai deixando seu like aí, compartilhando com os amigos e comenta qual versão de aplicativo você voltaria atrás para a versão anterior. Comenta aí. E uma das ferramentas que você pode estar utilizando é o site barra aplicativo, o aplicar mi-rom. Esse aplicativo aqui, barra site, né? Ou vice-versa. Ele tem diversas versões de vários aplicativos. Aqui, como você já está vendo, tem o Facebook, temos o Messenger ali, ó. Já temos aqui o Instagram, ó, na versão Alpha, na versão Beta. Você pode estar aproveitando. Vou clicar aqui, por exemplo, no Instagram. Faz de conta que o Instagram atualizou e removeu uma função que você gostava. Sei lá, aquela dupla foto. Ou removeu o arrasto para cima. É só um exemplo bobo. Então, eu cliquei aqui no Instagram. Tem até as versões do Instagram Lite. Aqui, vamos estar clicando nessa daqui, ó. Versão Beta do Instagram. Vamos estar clicando aqui nela, para vocês verem. Tem uns detalhes aqui dentro. Ele mostra aí que é a versão Beta mesmo, né? No Instagram. E logo lá embaixo, tem algumas informações interessantes. Clicando aqui, ó, há outras versões. As versões anteriores a essa aplicação. Onde ele também, ele diz a versão do Android, na qual essa versão do aplicativo está funcionando. Como vocês estão vendo aqui, ó. Android 6. Android 6 de novo, né? E aqui tem outras versões, ó. Outras versões do WhatsApp. Ó, você pode ver, ó, que vai caindo, ó. Ó, 210, 209. E por aí vai, a versão Beta e a versão Alpha. Eu acho que o Alpha vem até antes do Beta. Então, você testaria antes até dos próprios testadores Beta. Aí, depois de você escolher a versão que você quiser aí, né? Fazer o Downgrade, você baixar aí a sua versão. Você vai estar descendo aqui, ó. E vai estar escolhendo um desses links aqui, ó. Dessas versões. Faz de conta que eu quero esse aqui. Vou estar clicando aqui, ele vai me levar pra outra página, na qual você vai estar apertando outro botão bem grandão que tem aqui embaixo, ó. Pronto, você vai estar clicando aqui, ó. Clicando aqui, ele vai te notificar se você quer baixar ou não essa versão. Basta você estar clicando aí e fazer a instalação desse arquivo em APK. Depois de você baixar esse aplicativo, você vai ter que estar ativando os aplicativos de fontes desconhecidas. Num Android mais antigo, você acha ele como segurança e vai ter lá fontes, vai nas configurações, segurança, vai estar lá fontes desconhecidas. Nesses mais novos, às vezes a gente tem que pesquisar, que eles ficam meio que escondidos. Como eu coloquei aqui, ó. Coloquei na busca das configurações, coloquei, ó. App, já apareceu aqui, ó. Aplicativos de fontes desconhecidas. E tá aqui, ó. Os nossos aplicativos, ó. E hoje, normalmente, quando você vai instalar um APK, ele te leva direto pra essa pasta que eu mostrei pra vocês, dos aplicativos de fontes desconhecidas. Às vezes nem precisa fazer, ó, essa busca que a gente realizou aqui. E uma dica de ouro pra você não perder a versão do aplicativo que você gosta, que você está, é você desativar o download automático das atualizações. Onde é que fica isso? Tem duas formas de você estar fazendo isso. No aplicativo que você quiser, você vai até ele, clica nesses três pontos aqui em cima e olha se está marcada essa opção. Essa opção permite essa aplicação, ao receber, ó, uma atualização, nesse caso aqui, ele vai atualizar automaticamente. Mas se você quer fazer isso no geral, não atualizar nenhum aplicativo e até economizar espaço, né, no seu telefone, você vai até o seu perfil na loja lá da Play Store, vai até aqui, ó, configurações. Você vai até aqui, ó, preferências de rede, ó, atualizações automáticas, ó, e tá aqui, ó, a minha está desativada para todos os aplicativos. E como exemplo, ó, esse é um APK, esse é outro APK, temos aqui, ó, o Fortnite também, é um APK e vários outros aplicativos que são APKs. Galera, a gente vai ficando por aqui. Se você gostou, já sabe, deixe seu like, se inscreve no canal, ative as notificações, para não perder nada que a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, até a próxima e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho